Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. Hoje temos RC Mod, 113H, uma carreta Libre Lato, 3 eixos, RC Mod, será que ele vai estar no nosso mercadinho desconto? Vai saber, para você localizar os mods do Romário para compra, basta entrar no Facebook e pesquisar r.c.mod, aí você vai em destaques, procura a carinha desse menino bonito aí, Romário Cardoso, ele tem que ser administrador do grupo, é só ele e mais duas pessoas que gerenciam o grupo. Qualquer coisa você pode perguntar para o... agora eu esqueci o nome, eu conheço, só não estou lembrando agora o nome, mas ele também ajuda, não fica... Às vezes eu também não dei sorte, às vezes ele não fica tão online, mas está aí também, mas o Romário não tem erro, chegou aqui, manda mensagem para o Romário, para o Romário, estou ouvindo do canal do Marcos Durumon, e... 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 como é que fala? E quero te pagar, aí ele vai te dar as instruções, tá bom? Isso a partir de semana que vem. Hoje você vai confirmar com ele o link do pagamento, mas a partir de semana que vem, até a hora que ele quiser parar, depois ele volta, eles podem tirar o desconto, depois colocar, a gente vai ficar... a gente vai estar sempre aí com a... com o movimento para... sempre tentar ajudar vocês e ajudar aos artistas, né? E mapa... e mapa... DetailMap também está com a gente, tá? Essa... coisa do desconto, tá? Mapa... é híbrido, tanto passageiros, quanto carga invisível, quanto... carga... é... carga de frete, normal... cavalo mecânico... é... o mapa base custa 20 pila... aí você pode escolher pagar no boleto, pagar no cartão, andar Pix, tá? E tem duas DLCs, uma é a cidade de... Maringá... Maringá e uma cidade antes, que é Marinalva, Marialva... e... em Curitiba, a DLC Jardim Botânico... aí você... entra em contato com ele, se você não tiver nenhuma das duas, porque ela custa só 5 reais, né? E aí você... como é que fala? É... E aí resolve, né? Se compra tudo junto, o que que você quer comprar, o que que tá faltando, né? pra completar... de repente, né? Ok... todos os links estão aí embaixo, né? Só o do Romário que eu reforço, pra conferir aqui, né? r.c.mod Romário Cardoso... se você ficar desconfiado que tá no lugar errado, que é uma fraude... manda uma mensagem pra mim... que eu vou atrás, tá? E vou checar... pra vocês aqui... qual é a verdade... Combinado? Então tá... Então vamos... vamos nessa... sim, bora, bora... tá aí, ó... 143H... com motosão 630... Epa! Olha o tiro... Mandar um abraço aí para o comando Natan, né? Não é normal, youtubers, não interessa se é maior ou se é menor do que a gente comentar em nossos vídeos, então obrigado a ele pela humildade, né? Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Ah, meus vídeos. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga 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 em frente. E aí 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 E eu, hein? Pegue a saída à direita. C'est parti. 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 C'est parti.